Você já viu aqueles prédios enormes com design super diferente? Pois é, esse é o trabalho do arquiteto e urbanista, que é responsável também pelo planejamento e organização de ambientes internos. Vamos conhecer um pouco mais dessa profissão. Arquitetura e urbanismo é trabalhar com a forma, com a forma da edificação, com a forma do construído. Enquanto profissional, a maior recompensa é ver depois que tu lança o projeto, quando ele começa a ser executado e no final dele, a satisfação do teu cliente em ver que o resultado foi aquele que ele imaginou. Então é uma gama muito grande, muito ampla de atividades, de funções que fazem parte da profissão do arquiteto e urbanista. Acho legal esse envolvimento que os professores têm, esse diálogo que sempre surge nos assessoramentos de projetos, tem coisas assim. Acho legal, bem bacana. O curso foi muito bom para mim, me deu bastante embasamento. É muito bom, durante o curso, fazer estágios, porque a gente começa a ver a realidade da vida profissional. A vida acadêmica foi bem completa, me trouxe bastante aprendizado, que até agora todos eles eu estou utilizando. Então, foi bem completo mesmo. Ser um arquiteto, eu digo que é uma função privilegiada na sociedade, porque a gente está moldando a forma visível e a forma habitável da cidade. No momento a gente vê que a construção civil no Brasil está muito aquecida. Para onde estou, olha, tem arquitetura. Ah, é uma realização, assim. É um filho que nasce quando tu vê que aquele projeto virou realidade. Então, gostou? Bacana, né? Clica também no curso de engenharia, que tu vai ver que tem bastante coisa a ver. Vai lá!